Música 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 Mgraphone, pardon mes biens Dans la force de l'archer des sorts Mais dans les coups d'usclés d'amour À la croix Mavale, néni en mon nom Não a minha vitória, não a minha fiedade Mas no sangue de Cristo que coulou à la croix Eu não vou falar por minhas competências Para a defesa, l'orgueil, a honra Mas por seu poder, seu sacrifício Para a defesa, a honra Mas no sangue é um amor e não como Que grande risa, a source de minha alma Eu não vou falar por minhas competências Mas no sangue é satisfeita Mas no sangue é satisfeita Mas no sangue é satisfeita Mas não vou falar por minhas competências Mas não vou falar por minhas competências Mas no sangue é satisfeita 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 Amém.